Já pensou em trabalhar pra Netflix e ainda com chances de home office? A Netflix tá com vagas abertas agora no mundo inteiro, tem oportunidades tanto presenciais aqui no Brasil como home office no mundo todo, gente. Chances muito maneiras de desenvolver sua carreira em uma empresa maneiríssima como essa. Bora lá conferir mais detalhes dessa oportunidade pra você já mandar seu currículo. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, canal que te conta tudo sobre curso online de graça. Se você não for aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Vamos falar hoje sobre as vagas da Netflix. Gente, muito legal. Você com certeza já ouviu falar da Netflix, né? E eles estão contratando no mundo todo, tem muita vaga aberta, galera. Pra mais diversas áreas vocês possam imaginar e tem chances de trabalho remoto também, tá? Vagas no mundo todo mesmo, pra você trabalhar aí do conforto da sua casa sem ter nem que se deslocar. Tem chances de trabalho também aqui no Brasil, em escritórios em São Paulo. Eles oferecem uma gama bem interessante de benefícios e pode ser realmente o que você precisava pra dar um ponto a pé aí, uma guinada na sua vida profissional. Bora lá conferir mais detalhes do site com todas as vagas que eu falei aqui pra vocês. Já adianto que não tem um prazo específico pra essas vagas serem preenchidas. Então, terminou de assistir o vídeo, já manda o currículo pra que você se interessar, pra garantir que não vai perder tempo. E também adianto que o link pra acessar o site vai tá aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Bora lá conferir, então. Galerinha, olhem só que bacana essa página da Netflix, que oferece vários empregos. É uma oportunidade muito legal de trabalhar em uma empresa maneiríssima como a Netflix. Eu traduzi a página, tá, originalmente ela vem em inglês, vocês podem usar o próprio navegador pra poder traduzir aí, pra poderem ver, ou podem ver tanto em inglês se preferirem também, tá, gente? Então, eles já falam até aqui, é um ótimo local de trabalho, combina com colegas excepcionais e problemas difíceis. É uma página bem legal, eles colocam aqui mais sobre a cultura da empresa, mais detalhes, outras notícias aqui também. E outra coisa bem interessante é que dá pra buscar empregos por palavra-chave logo aqui de cara. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho das equipes, os locais também que eles têm, e depois a gente vai pras vagas em específico. Então, ó, gente, tem isso tudo aqui de equipe, eles contratam pessoas pra todas essas áreas, então, produto, parte de conteúdo, funções corporativas, marketing e publicidade, e pra área de jogos também, tá, galera? Então, tem tanto vaga relacionada aqui a desenvolvimento de negócios, design, parceria, como conteúdo criativo, produção virtual, parte de finanças, parte de atendimento ao cliente também. Temos aqui também parte de marketing, publicidade, e a questão dos jogos em si. Muito bacana! E, gente, vocês podem já clicar aqui na equipe, vocês vão conseguir também ver as vagas que estão abertas agora pra poder trabalhar nessa área em específico. Então, ó, vou clicar nessa de atendimento ao cliente. Aqui no atendimento ao cliente, em específico agora, tem essa vaga aqui aberta, e você pode clicar aqui em ver todos pra ver mais detalhes de outras oportunidades também. Então, já facilita muito a busca, eles têm realmente um site super organizado. Vindo aqui nos locais, vocês conseguem ver todos os locais no mundo inteiro que tem o escritório da Netflix. Então, ó, temos aqui Europa, Oriente Médio, África, Ásia, Pacífico, Estados Unidos, Canadá e na América Latina. No caso do Brasil, temos em Alphaville, que fica lá em São Paulo, aqui no Brasil, tá, galera? Clicando em cima do local, mesmo esquema como na parte da equipe, você consegue ver todas as vagas que estão abertas pra esse local. Então, ó, a de Alphaville agora tem, vamos ver aqui quantas vagas, eles atualizam isso aqui diariamente, tá? Eu acessei esse site ontem, tinha três vagas, na semana passada tinha dez, vamos ver quantas tem agora. Hoje eles estão com uma vaga só de engenheiro de software sênior, mas realmente, gente, atualizam muito esse site. Todas as vezes que eu entrei, tinha muitas vagas diferentes, vagas que entram, saem, então realmente estão contratando bastante e estão preenchendo bem rápido as vagas que estão abrindo. Então, se você se interessar, já manda logo o seu currículo. Essa daqui em específico, é pro trabalho presencial lá em Alphaville, tá? Aqui eles descrevem mais detalhes da função, o que é que tem aqui de oportunidade, os principais pontos aqui de impacto, os desafios, e também as ferramentas e tecnologias usadas que você precisa saber. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles te dão a possibilidade de candidatar, se candidatar direto aqui com o LinkedIn, cadastrando aqui o seu LinkedIn e pronto, já mandando direto pra eles, ou você pode já carregar o seu currículo direto por aqui também. Então, não precisa passar por aquela parte, por exemplo, do GUP, que várias empresas usam, que tem um monte de testes, um monte de coisas assim específicas. Você só envia aqui o arquivo do seu currículo e show de bola, já consegue participar do processo seletivo da vaga, tá galera? Essa parte aqui do LinkedIn é uma boa, tá? Recomendo, quem for acessar, mande o currículo direto com o LinkedIn, porque geralmente aumenta aí as suas chances de conseguir emprego, inclusive o meu eu consegui pelo LinkedIn também, tá? Então, foco no LinkedIn pode fazer muita diferença pro seu futuro. E meus amigos, vamos agora pras vagas remotas, que são muito, mas muito legais. Tem um link aqui separado, vou traduzir aqui pro português também essa página. As vagas remotas, você encontra pesquisando aqui, exatamente isso, remote, tá vendo? E aí você consegue ver todas as vagas que tem atuação remota. Então, temos muita coisa. Cientista de dados, dinheiro de software, diretor, gerente de sustentabilidade, tem muita coisa diferente. Muita coisa mesmo, tá galera? Vai passando aqui pro lado, você vai vendo. Assim como no outro caso, né? Eles ficam sempre atualizando, então sempre tem coisa nova. E vale a pena realmente entrar direto aqui pra poder aproveitar uma oportunidade como essa. uma chance aí de trabalhar no conforto da sua casa, de onde você estiver, né? Em oportunidades remotas, em uma empresa maneiríssima como a Netflix. Aproveitem essa chance, em especial da facilidade pra poder se candidatar pras vagas aqui e já mandem o currículo de vocês. E sério, gente, atualizem, porque realmente, ontem quando eu entrei tinha mais vaga, hoje só tem uma. Pode crer que segunda-feira já vão ter várias outras vagas diferentes também. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou por essa oportunidade de trabalhar na Netflix, já desse seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você conhece alguém que também vai gostar de alguma dessas vagas que tem aqui disponíveis no site, já manda esse vídeo pra pessoa. Tenho certeza que ela vai amar receber essa oportunidade. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e me deixar muito feliz e motivada a continuar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês. E galerinha, se vocês estão buscando alguma vaga em específico, me deixa aqui nos comentários falando como é que é, o que vocês estão querendo, pra qual área, pra qual lugar, se você quer trabalhar de casa ou não. e me ajuda a guiar que tipo de conteúdo eu trago aqui pra vocês nos próximos vídeos também. Ah, eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas vou trazer aqui de novo. Tô pensando aí em montar um clube dos canais pra quem quiser ser membro aqui e ganhar alguns benefícios, conseguir acompanhar direto todas essas oportunidades sem ter que perder nenhuma das chances, sem ter que esperar o YouTube te notificar também. E se vocês tiverem alguma sugestão de funcionalidade, de interação, de curso, de coisas que você pagaria um pouquinhozinho por mês pra poder ter acesso sendo membro aqui no canal. Me conta aqui nos comentários também que eu vou amar saber. Tô super aberta às sugestões, tá bom, galera? Então por hoje foi isso. Espero vocês amanhã com mais vagas em uma empresa gigantesca também. Fiquem ligados que a oportunidade tá brava. Até mais!